E se ele abraça, é só você que tem Ele brilha, é só você que tem Volta-me bem, volta-me bem Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela velhadinha que tu tem Volta-me bem, volta-me bem Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela velhadinha que tu tem Volta-me bem, volta-me bem Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Volta-me bem, volta-me bem Volta-me bem para você pro meu coração querer a mil ricas mas não consegui te esquecer aquele abraço é só você que tem aquele brilho é só você que tem volta bebê volta bebê e se não for você não vai ser e eu